Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam muito bem-vindos ao canal Letícia Arte. O vídeo de hoje é mais um hashtag cara de loja. Eu sei que vocês adoram esse quadro aqui do canal e eu também, gente, amo de paixão, então eu trouxe mais uma ideia para vocês fazerem um pendente industrial, com estilo industrial, super baratinho, bem mais barato do que nas lojas aí, tá bom? Então se você quer saber como que eu fiz esse pendente industrial que vocês viram aí na capinha do vídeo, me acompanhe. Bom gente, a ideia inicial aqui, eu queria muito fazer uns pendentes em cima da minha mesa de jantar aqui do sítio, de uma forma muito simples e que a gente não gastasse muito. Primeiro eu pensei em usar aqui essa corrente, como vocês estão vendo, e reaproveitar essa cúpula de luminária de poste, que são vendidas aí entre R$25,00 e R$35,00, até R$40,00, dependendo do tamanho que você for comprar a sua. Como tinham duas guardadas aqui e não estavam sendo usadas, eu pedi para o meu pai se eu podia usar para fazer os pendentes e reaproveitei. Mas se caso você não tiver essas cúpulas, você pode fazer com bacia de alumínio também, que vai ficar bem bacana. É só colocar um acabamentozinho na parte de cima, que eu acho que vai ficar legal, vai ficar bem parecido também, tá? E a primeira coisa que eu fiz foi verificar aqui onde passava a madeira que prendia o meu forro PVC. No meu caso foi mais difícil, porque eu tive que usar onde a madeira estava, então eu dei a sorte de estar na posição da mesa. Mas se você tiver aí a laje, né, batida de cimento, então você vai poder furar o seu teto em qualquer lugar e vai ficar mais fácil. Isso aqui eu só botei aquele ganchinho com parafuso e foi bem facinho de fazer. Nós também vamos precisar de usar uma pecinha dessa daqui, que é para fazer abajur. Se eu não me engano, o nome disso aqui é nipple. Ela é furada e é rosqueada. É como se fosse um caninho com rosca, tá, gente? Vem essas duas porcas. E vou usar também a corrente. Essas correntes são bem baratas, eu paguei nela um metro, acho que foi cinco reais, já tem bastante tempo. E aqui na ponta eu vou usar um aramezinho rígido, mas que dê para você movimentar ele para poder passar por dentro desse nipple, tá? Então, eu vou pegar o nipple agora e vou colocar dentro aqui da minha luminária. Se você estiver usando uma bacia, você vai ter que fazer um furinho ali no meio com a furadeira e fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui. E passar aqui, ó, a parte do arame por dentro e amassar ele pressionando para baixo para que ele fique bem presinho. Dessa forma aqui. E como eu tenho essas lanterninhas que elas acendem a pilha, eu fiz um teste primeiro e coloquei aqui, como vocês estão vendo, com a lanterna. Só que essa lanterna, gente, ela é muito fraca. Se fosse no caso de usar dentro de um quarto como luminar, igual tem um pendente aqui, né, seria bem útil porque ia dar uma clareada. Mas, como é para cima da mesa, eu precisava de alguma coisa mais forte. E aí, por acaso, eu fui conhecer uma loja de coisas da China e encontrei essa mesma luminária no modelinho mais diferente, só que com seis LEDs. Essa anterior que vocês viram, que é bem fraquinha, ela tem três LEDs. E essa que eu vou usar aqui tem seis LEDs. Ela custou oito reais e um pouquinho, então eu acho que foi super barato. Você usa também três pilhas, tá? Mas ela clareia bem mais do que a outra. Bom, nessa segunda tentativa que eu fiz aqui da luminária, como vocês viram lá na primeira que eu acabei de passar no videozinho, eu coloquei um pedacinho de papel, de papel paraná no fundo. Mas, dessa vez, eu vou usar aqui para colar o Durepox e esse pratinho, tá, gente? Eu vou fazer um rolinho com o Durepox e vou distribuindo aqui em cima. E vou aplicar a cola quente aqui em algumas partes só para fixar rapidamente, tá? Porque o que vai segurar mesmo aqui vai ser o Durepox. E depois eu vou colocar a parte do fundo da luminária preta colada aqui também com a cola quente. Eu fiz isso porque da primeira vez soltou o papelão, papel paraná com tudo, então não dá certo colar no alumínio com a cola quente, tá? Eu errei aqui, eu acho que vocês perceberam. Era para eu ter colocado primeiro a corrente aqui dentro e depois ter instalado toda a parte do pratinho e a luz, mas eu quis fazer assim, dessa forma mesmo, para vocês verem que eu também erro, gente. Então, seria muito mais fácil se eu tivesse acertado, como eu fiz da primeira vez, que vocês estão vendo aí, ó. É só colocar o ganchinho e, voilá, tá prontinho. E agora eu vou dar uma dica para vocês que eu também aprendi pesquisando no Google. Existe uma altura para cada tipo de pendente. E para esse aqui que é sobre a mesa, gente, a altura entre a lâmpada e a mesa é de 75 centímetros a 90, tá? O meu pendente aqui custou para mim, gente, aproximadamente 50 reais cada um. Então, você pode fazer isso ficar muito mais barato, dependendo do material que você for usar e usa a sua criatividade. Não precisa de fazer instalação, não precisa de sujeira, de nada disso. Então, é uma forma muito prática de você também fazer o seu pendente aí na sua casa. Eu tenho uma ideia aqui também. Se você quiser saber dessa outra ideia que eu tenho, sem ser furando, como eu estou falando, você deixa aí no comentário que, de repente, eu vou pensar em fazer lá para o banheiro lá do sítio ou para algum outro ambiente aqui da casa só para mostrar para vocês, tá bom? Eu poderia pintar também, se quisesse mudar de cor, botar um cobre ou botar preto, qualquer outra cor, pintando com a tinta spray seria muito fácil. Também ia ficar muito bonito. Quem sabe, mais para frente, eu dou uma mudada aí no visual, né? Na cara dele. E é isso, gente. Ele ficou assim. E eu gostei demais e vai ser muito útil aqui para mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Compartilhe o vídeo com o seu amigo também para dar essa ideia bem prática, fácil e barato para ele. E se, por acaso, você não for inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve aqui, clica no sininho que eu estou mostrando aí para você, porque assim você vai receber notificação do meu vídeo duas vezes por semana para inspirar você, que está aí do outro lado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo.